Paracaça é bom! Nós não teremos mais um jogo, e em cinco dias estará ocupados com essa round preliminar da Champions League. Então foi importante para nós ter uma boa oposição, e nós fizemos isso hoje. Primeiro de tudo, nós ainda estamos em preparação, mesmo se os jogos oficiales vieram. E você sabe que nós temos novos jogadores. Goalkeeper também, Santos também, que não fala inglês, que não fala Swahili. Então você está certo, talvez seja um problema da comunicação. Mas enfim, eles tinham dois jogadores, e nós estávamos em problemas com dois jogadores. Senão, nós tivemos o controle do jogo. Então, nós temos que trabalhar com isso, porque nós vamos fazer o mesmo processo no Mozambique. Então, claro, existem coisas que precisamos de melhorar. Eu disse a todos que nós não estaríamos em 100% no Mozambique. Especialmente, porque eu fiz mais do que a parte da minha preparação, sem sete jogadores que estavam com o time nacional. Então, nós vamos ter dois dias agora, dois dias para preparar o time para o setembro. Mas eu acho que os novos jogadores, hoje, mostram que eles têm habilidades. Então, nós vamos ter uma equipe mais homogênea, não sei, homogênea é o francês, não sei se você entende em inglês. Mas uma equipe mais estruturada e mais equilibrada do ano passado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.